Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo um pouquinho diferente do que eu tô acostumada, do que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Eu vou falar um pouquinho do novo clipe do Kevinho, que é da música O Bebê, que ele canta junto com o MC Kekel. Ele lançou essa música há pouco tempo, deve ter, sei lá, uma ou duas semanas no máximo, e já tá bombando o clipe, porque o pessoal tá compartilhando pra caramba. E como tem uma cadeirante no clipe, eu achei que seria legal eu vir aqui comentar um pouquinho da minha opinião, falar um pouquinho do que eu acho pra vocês. Mas antes de começar, já sabe, né, se inscreve aqui no canal, me ajuda a chegar em 10 mil inscritos, eu tô quase lá. E também já deixa aquele like aqui pra me ajudar na divulgação do canal. Bom, gente, pra quem ainda não viu o clipe, eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo, vou deixar um link direto. Mas enfim, gente, nós cadeirantes, a gente tá começando a ser um pouquinho mais notado pela mídia. O Lucas Lucco já fez há um tempo atrás um clipe, né, uma música com uma cadeirante, e o clipe é muito bonito, e a música também é uma gracinha, eu adoro, eu sempre escuto. E agora foi a vez do Kevinho. Bom, gente, no clipe do Kevinho, começa com ele ligando de um orelhão pra namorada dele, e ela não atende, e aí ele fica todo preocupado e tal, aí ele resolve pegar um ônibus e ir até a casa dela, e chegando lá, ela tá toda produzida, né, se arrumando pra eles saírem. E aí, quando eles saem, eles ficam esperando lá no ponto de ônibus, e passam diversos ônibus lá, e alguns não param pra eles. O outro ônibus, o Kevinho vê que não tem acessibilidade, e aí ele dispensa o ônibus. E aí, nesse momento, é que mostra que a menina é cadeirante, até então não tinha mostrado. E aí, no momento do ônibus, né, que ela tá esperando, mostra que ela usa cadeiro de rodas. Eu achei muito legal e muito importante essa parte do clipe, porque mostra, né, o que os cadeirantes enfrentam todos os dias, né, pra pegar um ônibus, pra poder sair de casa, com a falta de acessibilidade, então eu achei que foi muito importante mostrar isso no clipe. Aqui na minha cidade, por exemplo, existem pouquíssimos ônibus adaptados, né, com elevador ou rampa, enfim, e eu sei que em centros maiores a situação é ainda pior. Eu tenho amigas, gente, que já me contaram que quando elas estão no ponto de ônibus esperando, às vezes passam um ônibus e o motorista simplesmente passa reto e não para, porque, sei lá, acho que ele pensa que vai dar muito trabalho, porque realmente vai demorar um pouco mais, o motorista tem que descer, tem que colocar o elevador, o elevador costuma ser um pouco devagar e aí até que o cadeirante sobe e tal, vai atrasar o horário dele, então muitas vezes é uma falta de respeito, mas muitas vezes o motorista prefere passar reto e deixar o cadeirante lá. Então, ponto positivo pro clipe do Kevinho, que abordou um tema tão importante, né, e tão discutido hoje em dia, que é a falta de acessibilidade. Bom, voltando ao clipe, eles finalmente encontram um ônibus adaptado, ele ajuda ela a subir lá no elevador e tal, e eles chegam em um parque, e nesse parque o Kevin encontra um amigo dele, né, um conhecido, um casal de conhecido que tem uma filha que também é cadeirante, e essa filha, inclusive, essa menininha, ela tá super se divertindo lá no parque, na roda gigante, tá indo nos brinquedos toda feliz. Então, esse é um outro ponto positivo do clipe, porque mostra que não é porque é cadeirante que tem que ficar em casa, que não pode fazer nada, pelo contrário, cadeirante também pode fazer tudo que uma pessoa sem nenhuma deficiência faz. A gente pode ir em parque, a gente sai normalmente, então eu achei muito legal falar isso no clipe, né, mostrar que a menina, independente da deficiência dela, ela tá lá se divertindo, toda feliz, toda alegre. E no final do clipe eles ficam dançando, mostram tanto de gente dançando a coreografia da música, e tem também vários cadeirantes ali dançando junto, que também é muito importante, porque volta naquele ponto que eu falei, de mostrar que não é porque é cadeirante que não pode fazer nada, pelo contrário, tem cadeirante ali dançando e dançando muito bem. Bom, gente, uma coisa que eu achei muito legal é que no clipe do Kevinho tem deficientes reais e não atores. Eu fico o pé da vida quando a mídia coloca atores que não tem nenhum tipo de deficiência pra fazer o papel do deficiente. Um exemplo disso, gente, foi nas Paralimpíadas, né, que colocaram a Cleo Pires em um braço e o Paulinho Vilhena com uma perna mecânica pra representar as pessoas com deficiência. Eu não sei vocês, mas eu não me sinto representada dessa forma. Eu acho que tem que pegar uma pessoa realmente com deficiência, com aquela deficiência, pra fazer o papel. Eu acho que não faz sentido colocar uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência, uma pessoa sem nada, e pra fazer o papel do deficiente. Eu acho que é uma falta de respeito com a gente. E só pra finalizar, gente, eu gosto das músicas do Kevinho, mas a música O BB não é das melhores, na minha opinião. Mas o clipe eu achei bem fofo, achei super legal e passo uma mensagem muito positiva. Preconceito, aceitação, representatividade tem sido tema de filmes, séries, clipes, e isso realmente é muito bom. Mas eu fico sempre com uma pulga atrás da orelha, imaginando se só estão fazendo isso por marketing, pois sabem, né, que esse tipo de assunto hoje em dia tem muita visibilidade. Mas enfim, sendo por marketing ou não, sendo pra aparecer ou não, eu acho que é sempre bom ser lembrado, né, a gente, é sempre bom a gente aparecer, ser representado de alguma forma, eu acho muito importante isso. Então fica aqui o meu agradecimento ao Kevinho e toda a sua equipe. Mas então é isso, gente, depois me contem aqui nos comentários o que vocês acharam do clipe, qual é a opinião de vocês, se vocês gostaram, se sentiram representados. E se você gostou desse vídeo, concorda com a minha opinião ou não, deixa aqui nos comentários pra eu saber, me sigam nas redes sociais também, que eu tô sempre postando novidades por lá, e já se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo daqui pra frente. Um super beijo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho